Olá, meus caros. Vamos conversar um pouquinho a respeito das empresas que têm mulheres como funcionárias e da questão dos berçários e da amamentação nas empresas. A legislação determina que aquelas empresas que têm mais do que 30 mulheres como funcionárias, mais de 30 mulheres acima de 16 anos cada uma delas, têm a obrigação de ter um espaço para berçário. Esse espaço deve ser composto de um berço, um berço para cada 30 mulheres, se houverem mais do que 30 mulheres, então tem que haver mais berços, de uma saleta para amamentação e de uma pequena cozinha onde se possa preparar uma mamadeira ou coisas parecidas que o nenê venha a precisar. A legislação determina também que se a empresa não tem condições no seu estabelecimento de oferecer esse espaço, ela precisa encontrar uma maneira de suprir essa exigência. As duas principais maneiras são fazendo um convênio com alguma creche na região, onde a mãe possa usufruir do espaço da creche para esse ato de amamentar, ou fornecendo o reembolso de auxílio creche, que é uma maneira na qual a empresa paga a funcionária um auxílio financeiro para poder custear a manutenção daquele neném na creche. A legislação determina ainda que as mães têm o direito de ter dois intervalos durante a jornada de trabalho, cada intervalo com meia hora, para que elas se dediquem a amamentar e cuidar dos filhos. O direito a esse intervalo vale durante os seis primeiros meses de vida da criança. E, sob recomendação médica, esse período de seis meses com intervalos de meia hora duas vezes ao dia pode ser ampliado. Se você tiver mais dúvidas sobre o assunto, procure por nós. Muito obrigado. Música Música